Nossa, que costas fortes! É, gata, quer sair comigo? Não, prefiro os gordinhos! Fala, meus queridos! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem, bora ficar todo mundo bem, viu? Que aí é bom que já fica ótimo! Galera, bora aqui tentar fazer umas costas bem bacanas, olha só esse personagem que eu tô fazendo, creio que eu devo pôr o vídeo dele na próxima semana, não vou falar quem é, mas se você segue o Instagram e fica de olho aí na comunidade do canal, você já sabe, hein? E aí eu tentei estudar mais um pouquinho de costas e olha só como ficou interessante as costas dele aqui. Ficou bem legal, né? Aí eu fiz assim, cara, não é tão difícil. Então eu vou continuar aqui aquela nossa série de anatomia, eu já ensinei a fazer o braço e ficou bem parecido com esse braço aqui e dessa vez vai ter bem melhor, porque eu vou separar, veja só, por cores aqui. Então você vai poder entender bem melhor, tá bom? Mais uma vez eu vou repetir, se você é médico, se você é terapeuta, se você é quiroprata, eu acho que se fala assim, sei lá, não ligue muito, alguns músculos podem faltar, algumas coisas não devem ser igualzinhas, assim, esmiuçado na anatomia, mas pra você fazer uma modelagem, pra você que tá aprendendo aí uma escultura, já fica muito legal fazer isso aqui, né, não? Bora aprender então? Ó, primeiro passo aqui, você vai precisar, evidentemente, de uma estrutura, já um boneco assim, um prontinho, pelo menos o esqueleto dele. Quem acompanha aqui o canal já há um tempo, sabe que eu sempre faço isso, normalmente. E agora eu vou pegar aqui, parece um bico de pato, né? Imagine como se fosse essa parte aqui do boneco, só que ainda sem músculos, tá bom? Inclusive, esse cara tá parecidão comigo, velho. Eu tive que tirar um pouquinho de músculo dele, senão ficava igualzinho a mim, aí a galera ia falar, ia ser um problema. Então, ó, o que que eu faço? Eu vou pegar uma stack, isso aqui pode ser qualquer coisa, tá bom? Eu vou até fazer com uma caneta pra mostrar que pode ser qualquer coisa mesmo aqui, ó. Nada para a nossa criatividade. A não ser uma gripe forte, uma gripe forte, zorra, parceiro. Então, aqui, ó, você vai fazer aqui o meio das costas. Rapaz, você tá quebrando o homem! Não, eu tô fazendo o que vai ser a coluna vertebral dele, tá bom? Vou fazer de uma maneira bem simplesinha, só pra vocês entenderem, tá bom, galera? Percebeu? Aqui, basicamente, eu já separei as bandas das costas dele, tá ok? Tá ok? Agora, bora lá, galera. Um músculo bem interessante, que chama muita atenção. Teve até época aí que viralizou um meme, é o tal do trapézio, o trapézio do ascendente. E aí, você vai pegar aqui, ó, lembra, sei lá o que isso aqui lembra, um pato? Pode ser um pato? Um pato, lembra um patinho, né? Aqui, ó. Cuen, cuen. Nossa, que arrependimento. Aí, eu vou pôr ele aqui assim, essa parte do trapézio. É um músculo muito importante. Você pode até fazer uma bolinha aqui, ó, veja só. E ele sobe, mais ou menos, nessa região aqui. É o que dá o contorno, né? E é bem interessante, que é um músculo que desenvolve com um pouquinho de dificuldade. Então, quem tem, realça bem mais. Fica bem legal, é diferente, né? Bem bacana. Aí, eu vou pôr também, evidente, do outro lado aqui. Faço a mesma coisa. Eu vou fazendo tudo em tempo real, pra vocês verem que é possível. E perceba que o vídeo não vai ficar muito demorado. Vocês só vão ter que me aguentar falando aí, né? Agora, então, veja só. Você vai pegar agora, ó, um triangulozinho, tá vendo? Parece um fígado. Não sei se foi a melhor relação, mas parece um fígado. E agora, eu vou pôr ele aqui assim, tá bom? Tá ok, tá ok? Tá até muito grande, eu vou até tirar um pouquinho. Ai, meu Deus, não é muito assim, não. Eu tiro um pouquinho e faço aqui assim, ó. Essa parte é muito importante. Eu até poderia falar o nome, assim, desse músculo aqui. Mas eu não vou falar, porque eu não sei mesmo. Mas existe, e é uma parte, assim, bem grande do peitoral. Que a realça direitinho. Do peitoral, das costas. Poxa vida, quadriartista, que incompetência. Aí, eu ponho outro aqui desse lado. Olha aí a facilidade. Olha só que beleza. Perceba como eles se ligam, galera. Aqui você pode juntar mais, não deixa esse vazio aqui no meio, né? Gira aqui um pouquinho. E, galera, um músculo muito importante. Um membro, na verdade, muito importante para o peitoral. Para o peitoral. O peitoral também, mas para as costas é o ombro, tá bom? O ombro, ele tem uma forte ligação com as costas. E com o peito também. E o ombro, o ombro definido é muito bonito, não? É bem legal. O que eu faço? Vou pegar aqui essa massa de modelar amarela, tá bom? E eu vou fazer, ó, como se fosse uma coxinha. Pronto, lembra uma coxinha? E aí, eu vou pôr mais ou menos, veja só, aqui, tá bom? E encaixo ela cá. Perceba que ela vai ficar um pouco... Ela vai ficar entre esses dois músculos que nós fizemos aqui. Esse músculo aqui que está infuso do trapézio. Esse aqui que faz parte da dorsal, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Ou você que é doutor, se você aí que entende do assunto, eu sou leigo, só estou querendo ajudar, tá bom? Aí você faz aqui o ombro, tá vendo? Um ombro bem interessante. Eu não vou terminar o braço, eu já fiz o vídeo do braço. Agora eu pego aqui, faço outra coxinha e venho e conecto cá. Perceba, galera, nada muito complexo. Mas qualquer pessoa que já pode chegar assim e você fala assim, o que eu estou fazendo? Ela já deve falar, pô, você deve estar fazendo uma costa. Umas costas. Aí você faz aqui, tá bom? Agora, vamos fazer... Aí sim, é a parte bem legal das costas, né? Aquela que faz assim, é a tal da asa, né? Não que o brother vai voar, mas a asa é muito importante e é bem legal. Poxa, eu que tenho asa muito desenvolvida, é muito interessante. Eu vou para a praia, as pessoas ficam me olhando e falam, nossa, se o vento bater, ele voa. Então, você... Então, galera, você vai pegar aqui, tá bom? Uma massinha. Lembrando que você pode fazer isso aqui com clay, com biscuit, com massa de modelar, como eu estou fazendo cá, tá bom? E você vai conectar aqui assim, tá bom? Perceba que ele faz tipo um U, ele faz uma ligação. Estão percebendo? Estão vendo? Uma ligação. Aí pode vir aqui assim. Por isso que o ombro é importante, porque esse músculo, cara, se liga com o ombro, tá vendo? Aí você pode pegar aqui do outro lado, conecta cá. Aí, ó, que beleza. Show de bola, né não? Faz aqui, faz aqui direitinho. Ó só, ó só, ó só. Mas, eita, rapaz, e essa broca aqui, esse buraco, vai ficar assim? Claro que não. Agora a gente vai pôr outro músculozinho aqui, que ele fica bem, bem em destaque, que é muito show. Vou pegar aqui o laranja pra fazer ele. E eu boto aqui no meio. Todos esses blocos que eu tô botando aqui, galera, é muito interessante que você deixe eles em alto relevo, tá bom? Porque aí sim que vai dar essa ideia de músculo forte, traçado. Uma ideia assim de quase artista, como eu sou, entendeu? Agora eu também venho cá e conecto aqui. Beleza? Olhando pela frente, ó só como ele fica mais largo. Querendo ou não, ele vai ficar mais largo. Não tem jeito. E fica muito legal, né não, meu querido? Minha querida. Eu vou até pegar aqui mais um pedacinho de azul pra deixar ele ainda mais largo. Eu quero que, rapaz, eu quero que ele fique gigante, esse homem aqui. Quero que ele fique grande. Aí eu pego aqui, boto cá, tá bom? E também consigo, ó, botar cá. Perceba como ele já fica bem mais largo aqui. Pô, quase artista, mas eu não quero fazer um cara não. É muito difícil eu entrar na rua, trombar num cara que nem você é assim. Um cara largo, que toma toda a calçada. Tá bom, mas você pode fazer isso aqui, rapaz, em um tamanho menor. Você pode reduzir isso aqui, se você quiser fazer uma pessoa magra, por exemplo. Às vezes o cara é magro, não tem muita gordura. Aí consegue amostrar um pouco da sua musculatura. Não sou musculatura fraca, mas mostra. Então você pode fazer isso aqui em um tom muito menor. Tá vendo? E ó só que legal. Ó só como isso aqui, galera, já parece umas costas. Uma costa. Eita, é umas costas ou uma costa? Acho que é uma, né? Só uma costa só? Comenta aí, por favor, você que é professor de português. Se você não foi, souber, por favor, me responda também. Galera, basicamente tá pronto. Olha só que bacana. Olha só que legal, né? Isso aqui você pode conectar com o braço. Quem já viu o vídeo de como fazer braço já entendeu. E basicamente isso aqui vai te dar um norte muito legal para fazer figuras mais fortes, para fazer costas, né? E tá muito bacana. Olha só. Pronto. Aqui basicamente você aprendeu a fazer uma costa. Você aprendeu a fazer costas bem, de um jeito fácil e de um jeito prático. Gostou? Já deixe seu gostei. Me ajuda muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Me dá uma força colossal, tá bom? De coração, eu espero que todos fiquem bem. Fiquem com Deus. Ele é maravilhoso. E eu espero que vocês aproveitem bem o dia de vocês. Coisas boas acontecem aqui. Então se inscreve no canal, dê um gostei e me segue no Instagram. Quase artista. Meus queridos, fiquem bem, tá ok? Voltei com tudo para o canal. E semana que vem vai ter vídeo desse homem forte aqui, que é quase tão forte quanto eu. O importante é ser humilde. Fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, meus queridos.